Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar mais um pouquinho do Didi, né? Mais um pouquinho do Didi. Quem é o Didi? Mais cedo eu tava vendo aqui, né? O Didi, mais cedo eu estava aqui olhando e eu vi um vídeo onde o Didi estava dando uma entrevista pra sua própria TV, né? Com certeza. Aí perguntaram pro Didi o que ele não gostava. O que o Didi não gostava. E adivinha só o que o Didi, ele falou que não gostava? Será que era do Mussum, do Zacarias, será? O patralhão, né? Porque o homem é sem vergonha. O homem é trapaceiro, né? Ele é lunático. E ele disse para o repórter que não gostava de ser obrigado a nada. Ele não gostava de ser obrigado a fazer as coisas. O que ele tinha raiva, ele falou, é de que alguém botasse uma espada na sua boca, com uma espada na sua garganta. Isso é o que o Didi falou mais cedo, né? Mais cedo ele disse que ele não gosta disso. O que ele gosta é de fazer as coisas à vontade. Ele gosta de fazer aquilo que ele quer. Bom, ele é o chefe, não é verdade? Ele é o chefe. E sempre que ensinar bem é o Didi, não é verdade? Então eu vou contar mais uma historinha aqui da Ilude. Mais uma historinha. Um pastor da Ilude me mandou essa mensagem. Bom, se o Didi não gosta de ser obrigado a nada, que as pessoas obriguem ele a nada... Bom, e a gente vê quando ele está fazendo vídeo junto com a digníssima, né? Ele não deixa ela falar. E quando ela fala alguma coisa, por que ela não fala? É porque ela vai falar besteira. Ela vai falar besteira. Não tem o mesmo preparo que ele. E quando ela começa a falar, e fala uma besteira, ele corta com raiva. Não é isso não. E ele não gosta de ser contrariado. Ele não gosta de ser obrigado a nada. Que ironia, hein, Didi? Que ironia, hein, irmãozinha? Que ironia. Que ironia. Vamos... Eu vou ler aqui uma historinha aqui que o pastor da Ilude me mandou. Ele falou assim, o nosso amigo, o senhor Didi, é lunático. Mais cedo. Pois, ele disse que odeia fazer as coisas obrigado. Legal. Isso é muito importante. A pessoa não pode fazer nada obrigado. Não é verdade? A pessoa tem que fazer as coisas de livre e espontânea vontade. A gente sabe que dentro da Ilude, leia-se bem, Ilude, você vai sim de livre e espontânea pressão. E nós brincavamos sempre. Eu me lembro. Nós brincavamos. Isso não é obrigado. Faz de livre e espontânea pressão. Né? Tô tomando meu cafezinho aqui. Ainda não chegou o horário certo pra me trabalhar. Então, vou gravar. Aí ele falou assim, ó. Porém, ele mesmo obriga os pastores a fazer coisas que os mesmos não gostariam de fazer. Como, por exemplo, são obrigados a fazer vasectomia para não ter filhos. Quem é? Qual é o homem? Qual é a mulher que não quer ter um filho? Hum? Antes de... Qual é? Bom, a gente sabe que tu gosta de aborto, né? Que tu gosta de aborto. Mas, vamos lá. São obrigados a assinar documentos escusos sem direito a ler. Na ilude, você não pode, você não pensa, você não faz nada, você não age. Quando age, é com os pensamentos do Didi e assim por diante, né? Deixa eu ver aqui qual é o próximo. São obrigados a morar juntos com outros casais. O Didi nas suas mansões. Gente, eu estou falando isso para vocês raciocinarem. Assim como o caso da banana. Lembra da banana que eu fiz o vídeo? Se você não quiser, vai estar aqui na descrição o vídeo para você ver. Provando que o Didi não tem nada a ver com o Deus que ele diz que serve. tudo o que eu vou falando aqui é para você pensar. Eles são obrigados a morar junto com outros casais. O Didi na sua mansão, andando de jatinho para cima e para baixo. E lá no templo de malandrão, também uma mansão em cima para ele e para os seus filhos. Ele não mora junto com ninguém, não é verdade? são obrigados a ser enterrados sem entregar o corpo para a família, assinam documentos para isso. São obrigados a viajar mesmo contra a vontade, são obrigados a morrer sem ter nada na vida. O Didi é o empresário, deixa o empresário quem ele quer, quem está muito próximo. ou é laranja ou é empresário, a gente não sabe. São obrigados a viver longe dos pais, duvido se os filhos do Didi não estão próximos sempre. São obrigados a trabalhar sem férias, agora final de ano, quando vem o décimo terceiro, eles pagam o décimo terceiro para os pastores, mas os pastores são obrigados a fazer a cegueira anta, assim como o povo, são obrigados a trabalhar sem folga, sem folga. Antigamente tinha folga, os pastores casados no sábado, os solteiros na quinta, mas era aquela folga, aquela folga que não era folga. O coitado do auxiliar dorme até meio-dia, dá uma voltinha e tem que voltar à noite para fazer as coisas. O pastor de igreja também é a mesma coisa. Aí Ludi é cruel, a Iludi é cruel. São obrigados a pagar cinco mil para casar, o que eu estou lendo aqui, a história que o rapaz me mandou, ele é pastor, muitas coisas que eu não sei, estou lendo, o que eu estou comentando, argumentando, é coisas que eu sei, né, coisas que eu sei. São obrigados a obedecer sem questionar nada, isso é realidade, são obrigados a viver como ciganos, um dia um lugar, um dia um dia, um dia outros filhos, vai para o colégio, tira do colégio, vai para outro colégio, tira daquele colégio, um mês, dois, três, cinco, não importa, o que a liderança decidir, eles vão ficar. São obrigados a bater as metas e pegar o mês, né, por isso que tem as campanhas, são obrigados a arrecadar dinheiro na cegueira anta, são obrigados a fazer rifa para pagar ingressos do filme, né, ou dos filmes, são obrigados a vender mel dentro da Ilude, são obrigados a aceitar a liderança da igreja comprando banco, time de futebol, seguradora, cervejaria e empresas que não tem nada a ver com o evangelho. Pense. são obrigados a aceitar os desmandos da Dondoca e do Capacho, são obrigados a aceitar que a recópia receba milhões de dízimos e ofertas que arrecadamos para alugar horários para passar os programas, sendo que a recópia é da Ilude lavagem de dinheiro. São obrigados a trabalhar para eleger os políticos corruptos que recebem propina e são citados na Lava Jato, é só você pesquisar, não vou nem comentar, são obrigados a trabalhar sem férias, são obrigados a tudo e mais um pouco. Muitas coisas não foram nem colocadas aqui nessa lista. Mas, o Didi, ele não gosta de ser obrigado a fazer as coisas, porém, ele obriga os pastores a fazer tudo isso aqui, tudo isso aqui que eu listei para vocês aqui, que foi me enviado. Então, a hipocrisia impera na família real, a família real brasileira, né? Então, a hipocrisia dessa família, principalmente do Didi, pois, segundo esse pastor, ele é um lunático, segundo esse pastor, ele é um lunático, pois obriga as pessoas a fazer as coisas e ele diz que não gosta de ser obrigado a nada. O contraponto às coisas são muito discrepantes, né? São muito discrepantes, complicado. Nós estaremos aqui sempre em busca da verdade. Mais uma historinha da Ilude, mais uma historinha da Ilude aqui eu estou contando para vocês. Se você tiver alguma historinha, você pastor, você bispo, você obreiro, o que você está me mandando, a historinha da Ilude, Ilude, tá bom? Pode estar me mandando, que eu estou aí colocando aqui no canal. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você ainda não ativou as notificações, ative e tenha certeza que a verdade, ela sempre vai prevalecer. Forte abraço e até o próximo vídeo.